Olá a todos do canal Hot Notícias, galera, é o seguinte, vamos colocar aqui a entrevista de Elana no programa da Ana Maria Braga no Mais Você, da Rede Globo de Televisão, ok? E também vamos pegar o que ela disse em entrevista na Rede BBB, vamos botar duas em um, né? Já que esse BBB aí não está tão impactante, a gente pega duas entrevistas, transforma em uma só e merece o seu like, né? Por favor, não custa nada, é Rapidex e também se inscreve no canal, sempre lembro que mais de 80% passam aqui e simplesmente se esquecem de se inscrever, então se inscreve dessa vez, ok? E vamos aqui detalhar essa entrevista dela, né? Da Elana no Mais Você, da Rede BBB e tem um clima no ar de romance, talvez ela e o Darley, a própria Ana Maria Braga também percebeu isso. Vamos detalhar aqui, já já, isso e muito mais. Após ela ser eliminada do BBB19, a Elana, em entrevista, começou dizendo que tinha expectativas de vencer e que quando o Darley saiu, ela sentiu muito, porque eles eram muito próximos. Ana Maria Braga disse que achou que ela estava apaixonada pelo Darley. Ela acabou negando, né? E disse que foi apenas amizade e se apaixonou por ele como amigo. E fazendo um gancho lá na Rede BBB, ela quando viu o Darley, se emocionou muito, chorou bastante. E lá, ela também, né? Com aquela suspeita de alguma coisa a mais, disse o seguinte, Foi mesmo de saudade. Esse menino tem uma história fantástica. Da mesma forma que estou chorando agora, é porque ele foi muito, muito importante. Tô ridícula por tua causa, idiota. Disse Elana, se referindo aí ao Darley. Darley, por sua vez, disse lá na Rede BBB. A gente quase chegou lá, só que não deu. Vai ser muito melhor aqui fora, garantiu o Darley. E voltando aqui pra Ana Maria Braga, ela disse o seguinte, Se ganhasse um milhão e meio, iria ajudar a família. Porque, Elana disse ainda, que nos seus últimos dias da casa, ela não conseguia falar com ninguém. E que isso a fez sofrer muito. É isso, nós vimos aí, em algumas cenas aí com a Risa, com o Rodrigo, que acabaram aí dando uma desprezada nela, principalmente quando ela começava a falar de jogo, né? E aí, galera, a internet caiu em cima, né? Chipando já esse casal Elana e Darley. Realmente, devido ao que eles viveram na casa, aquele carinho que eles tinham, a emoção dela em ver o Darley aqui fora. A Ana Maria também acabou aí botando suspeitas em relação a este, talvez, casal futuro. Enfim, o que vocês acham? Vocês chipam esse casal? Elana e Darley, o que vocês acham, hein? E quanto a ela, o que vocês acharam que fez Elana sair? Comenta aqui, vai. Ela que vinha melhorando nas pesquisas e, de repente, deu aquela caída no paredão aí. Com a Carol e com a Paula. É aquele negócio, né? O público aqui fora é bem exigente, né? Qualquer rinho, qualquer deslize, a galera aí acaba, digamos, medindo tudo isso e mudando as suas preferências. Essa foi, então, a entrevista de Elana no Mais Você e também na Rede BBB. Deixa aqui a sua opinião. Deixa o seu like para o vídeo. Se inscreve no canal. Notícias do Big Brother Brasil, aqui em Primeira Mão, no canal Hot Notícias.